Vamos lá, vamos lá. Não, aqui tem gente, tá vendo que ela tá lá? Tira a porta dela, não vou tirar a porta dela. Deixa eu chegar aí, deixa eu chegar aí. Tem que chegar pra caixa de onde é o tempo? Oi vô, 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 olha quem veio vô. Vô, vai voltar com a gente vô? Vai, tá aí que vai. Vai, né vô? Vai voltar com a gente? Vai, né? Não, talvez não. Vô, eu tô a pé por esse mundão procurando os matos, ó.